Olá, seja muito bem-vindo ao Estúdio Tribuna Online. O nosso assunto de hoje são os 100 primeiros dias da nova gestão Renato Casagrande. O governador está conosco por videoconferência, ele está em Brasília, e vai fazer um balanço desses 100 primeiros dias. Governador, seja muito bem-vindo ao Estúdio Tribuna Online. Obrigado, Emerson. Alegria estar com vocês. Eu, de fato, estou em Brasília porque nós tínhamos marcado, inclusive, de fazermos essa entrevista aí pessoalmente, presencialmente, mas as agendas em Brasília são inesperadas. Então, hoje eu tenho uma reunião, diversas reuniões, mas duas reuniões mais importantes, uma reunião que vai tratar da repactuação ou do acordo que envolve o desastre de Mariana, aquele desastre que aconteceu ainda em 2015. Então, a reunião, eu e o governador Zema, de Minas Gerais, vamos estar com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ministro do Meio Ambiente, Marina Silva, ministro de Minas e Energia, Advocacia Geral da União, membro do Conselho Nacional de Justiça também vai participar. Então, é uma reunião importante, foi marcada nessas últimas dias e tive que desmarcar, então, a minha entrevista com vocês. E tem uma outra reunião, tem uma outra reunião, que é a reunião que vai tratar do novo marco de saneamento. Tem uma pequena alteração no decreto de saneamento, da lei do saneamento, que eu participarei também às quatro horas da tarde com o presidente da República e diversos outros governadores. Então, por isso que eu não estou aí presencialmente, mas a tecnologia permite que a gente possa estar aqui conversando. Claro. Governador, o senhor está no segundo mandato consecutivo, já o terceiro do senhor aqui à frente da administração do Espírito Santo. O que foi feito nesses 100 primeiros dias que o senhor conseguiu colocar em prática daquilo que o senhor vinha prometendo durante a campanha e também assim que o senhor assumiu no discurso de posse no Palácio Anchieta? Olha, Emerson, primeiro, esses 100 primeiros dias foram 100 dias quentes, podemos dizer assim, agitados, com muita atividade. O ano começou assim, uma velocidade grande, nós não paramos, eu não parei ainda depois da eleição. Vou parar no mês de maio, vou tirar aí 10 dias de férias no mês de maio. E eu, então, assim, não parei ainda, porque a posse, tive que fechar o ano naturalmente, mesmo que seja, eu falo para a minha equipe que eu sou o mesmo, é o mesmo Renato Casagrande, mas não sou o mesmo, né? Então, apesar de ser o mesmo governador, o mesmo CPF, mas, assim, a gente tem que mudar, tem que dar uma energia nova ao governo. Então, a gente fechou um governo, abriu um outro governo, então isso tem um gasto de energia grande. Hoje, nós também tivemos que enfrentar e colaborar aqui com as instituições do Brasil, para a gente poder fortalecer a democracia. No dia 9 de janeiro, um dia após, o dia 8 de janeiro, que foi aquele ataque às instituições, nós estivemos em Brasília. Então, o ano começou com um nível de atividade muito intenso. Nesse tempo nosso aí, nesses 100 dias, nós já fizemos o planejamento estratégico para os próximos quatro anos. Nós temos um plano hoje, uma diretriz de trabalho que nos orientará nos próximos quatro anos. Então, é um plano já no detalhe, que envolveu toda a equipe que vai executar esse plano. Eu já, no início de janeiro, já comecei a fazer entrega de obras, para dar ordem de serviço. Eu já visitei, nesse tempo nosso de 100 dias, já visitei 27 municípios, está certo? Visitando, entregando obra. Agora, nessa quinta-feira santa mesmo, nós entregamos a obra que liga Pinheiros a São João de Sobrado. Nós já estivemos em São Mateus, dando ordem de serviço no Complexo de Saúde do Norte, do Extremo Norte, do Estado do Espírito Santo. Falando aqui de obras grandes, nós já visitamos em Cariacica, a maca drenagem do Corvo Jardim de Alá. Nós já visitamos o recapeamento da Darly Santos, da Avenida Lindenberg, em Vila Velha, a maca drenagem de Vila Velha. Nós já estivemos visitando a obra gigante, com investimento de 250 milhões de reais, de saneamento, de tratamento de esgoto, da cidade de Vila Velha. Então, nesse tempo, esse tempo foi um tempo de muitas realizações, já publicamos editais, de obras que estão sendo contratadas. Então, foram 100 dias de muito resultado. Governador, nos 100 primeiros dias, é comum a gente tentar arrumar a casa quando se assume. Como o senhor já estava à frente, fica um pouco mais fácil essa questão da administração, apesar de o senhor ter mexido bastante em secretários, em cargos, ajustes aqui, outros ajustes ali. O senhor foi muito procurado pelos prefeitos, por exemplo, os prefeitos com as aspirações, com os desejos de construir ou de melhorar o atendimento em suas cidades. Como é que está o relacionamento do senhor com a Assembleia também? A parte política dos 100 primeiros dias? Como é que foi a demanda para o senhor? Como é que o senhor lidou com isso? Foi uma relação muito boa com a Assembleia Legislativa, a mesa diretora, liderada pelo presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos. Nós temos uma relação boa, a Assembleia tem sido uma instituição que tem dado estabilidade à nossa ação política, assim como uma relação muito boa com os demais poderes no nosso Estado. Então, o Estado tem uma característica e um diferencial, que é essa estabilidade política, esse respeito entre as instituições. Temos independência, mas temos harmonia nas nossas relações. A Assembleia passou por uma eleição, dirigiu uma nova mesa diretora, uma chapa única. Então, isso foi importante e foi fundamental. A Assembleia já votou matérias importantíssimas para nós, votou o novo fundo, o novo FUNPAIS, que nós vamos agora lançar o edital do FUNPAIS, mais recursos para a educação. Agora, no dia 11, na semana que está iniciando, nós vamos lançar o FUNPAIS, vamos ter mais R$ 100 milhões de reais para obras nas escolas, um pouco mais de R$ 100 milhões de reais, para as obras nas escolas repassadas fundo a fundo, para facilitar o trabalho dos municípios, fazendo construção, reforma de escola, compra de laboratórios, de veículos, de equipamentos dados de tecnologia. Então, já fizemos isso em 2021, 2022, estamos lançando agora em 2023. Certamente o ministro da Educação estará conosco nesta terça-feira, dia 11. Estamos ajustando a ida dele, o ministro Camilo Santana, que vai estar conosco nesse dia. Então, isso são frutos da nossa relação com a Assembleia Legislativa. E temos uma relação também muito boa com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Lançamos já, com a presença do ministro Valdez Góes, o Fundo Cidades, com R$ 240 milhões de reais, para obras de adaptação, de prevenção aos eventos climáticos extremos. Já repassamos o primeiro recurso para São Mateus, para fazer uma obra muito importante, fundo a fundo, fundo estadual, cidades para o fundo municipal, para a gente poder facilitar a aplicação desses recursos, tornar os municípios mais resistentes, mais resilientes aos eventos climáticos extremos. E estou atendendo prefeitos toda semana. Toda semana eu atendo dois, três, quatro, cinco prefeitos, que vêm trazer a sua pauta. A gente discutiu os investimentos que nós já estamos fazendo em todos os municípios do Estado. Perfeito. Governador, o senhor falou em pautas. Os prefeitos levam pautas para o senhor. E aí a gente notou também que nesses primeiros 100 dias, o senhor tem um contato mais afinado com Brasília. Hoje, o senhor está em Brasília, está falando com a gente por videoconferência. Estaria aqui pessoalmente no Estúdio Tribuna Online, para você que está acompanhando a nossa entrevista com o governador Renato Casagrande. Ele está em Brasília, mas devido à tecnologia, a gente consegue efetuar aqui ou realizar essa entrevista sobre o assunto de hoje, que são os 100 primeiros dias de governo de mais uma gestão de Renato Casagrande à frente do Estado. O senhor tem afinado mais com Brasília, mais presente, está indo e voltando com boas notícias. O senhor disse hoje que está aí em Brasília e tem uma agenda cheia durante o dia. Nesse novo governo federal, o senhor acha que o Espírito Santo tende a ganhar mais espaço nas agendas? Sim, tende sim. Tende por estilo. O presidente Bolsonaro tinha um estilo, diferente do presidente Lula. O presidente Bolsonaro delegava completamente as tarefas aos seus ministros. E ele não tinha uma preocupação administrativa, ele cuidava muito da comunicação, de rede social, e de fatos políticos. O presidente Lula já fez reuniões conosco, tem um ambiente mais adequado de diálogo dos assuntos de interesse dos Estados. Por isso que também isso demanda uma presença maior nossa em Brasília. Por exemplo, hoje mesmo é uma reunião com o presidente da República para tratar de saneamento. A outra reunião foi com diversos ministros, e o governador, eu e o governador Zema, para tratarmos de outros assuntos. Então, isso demanda uma presença. Eu já vim à Brasília muitas vezes nesse sentido, muitas vezes mesmo. Então, isso exige também uma estrutura melhor do meu governo para poder fazer frente ao dia a dia, para poder me liberar, para poder estar também cuidando desses assuntos mais estratégicos do governo. Mas, essa preocupação federativa do governo federal, de uma relação com os governadores, de uma relação mais próxima com os prefeitos, isso é um ganho que o governo do presidente Lula está apresentando para o nosso país. Governador, o senhor falou no seu discurso de posse de que nesse novo mandato, o senhor disse que tem fé de que os próximos anos serão uma temporada de oportunidades para o nosso Estado e para o povo capixaba. O senhor acredita que vai deixar um legado para as próximas administrações? O que a gente tem aí pelo futuro? Tem esse planejamento de 2023 a 2026, esse plano estratégico, o legado que o governo Renato Casagrande deixa para o Estado? Sim, vamos deixar. Deixar a Deus nos dando saúde, como eu peço todos os dias. Vamos deixar, sim. Vamos consolidar investimentos importantes, investimentos na área da educação. Nós saímos de... Em 2018, o Estado tinha 32 escolas com educação em tempo integral. Nós já chegamos a 132, mais 24 esse ano. E mais 100, serão 232 escolas com educação em tempo integral. Vamos financiando os municípios, ajudando os municípios a avançarem também na educação em tempo integral. Vamos ajudando os municípios a melhor estruturar a sua rede municipal. Estamos financiando diversas creches e pré-escolas para os municípios, para que todo o município possa ofertar, universalizar a oferta de creche para as suas crianças. Eu já inaugurei algumas creches desse ano, nesses 100 dias. Inaugurei, por exemplo, agora, uma creche importante no Estado do Espírito Santo, lá no município de São Mateus. Então, a creche que a gente fez a inauguração. Então, nós temos inaugurado obras da área de educação, da educação infantil até o ensino médio e avançando muito nessa organização. E eu quero deixar uma educação de mais qualidade para a população capixaba. É isso que a gente está construindo. Nós já estamos hoje no topo. Somos o terceiro Estado com a melhor educação de ensino médio do Brasil. E nós estamos ainda colhendo fruto, colhendo os efeitos negativos, vivendo os efeitos negativos da pandemia na área de educação. Mas nós fizemos grandes investimentos nos últimos quatro anos. Vamos fazer mais grandes investimentos nesses próximos quatro anos. Então, a área de educação é a área que a gente quer deixar um legado forte da sociedade capixaba. Vamos deixar 27 mil formações profissionais na área técnica agora, nesses próximos quatro anos. Uma parceria com o Sistema S, com o IFES, para a gente poder avançar na formação profissional na área técnica. Porque essa é uma demanda daquilo que nós estamos fazendo no Estado do Espírito Santo, fazendo o Estado crescer mais do que a média nacional. hospital, isso é importante. Nós vamos deixar uma estrutura muito mais articulada e montada na área de saúde. Estamos fazendo o Hospital Geral de Cariacica. Começamos o Complexo de Saúde do Sistema Norte, do Estado, em São Mateus. Vamos fazer um novo hospital, o Fio Gravido. Estamos fazendo o Hospital do Câncer, em Cachoeiro, do Itapemirim. Alguns exemplos de estrutura hospitalar mais adequada. Estamos investindo em tecnologia forte, porque nós vamos resolver muito dos problemas de consultas e de exames. A certa coisa, o que a gente está fazendo já melhorou muito esse início de ano, a prestação desse serviço. Nós vamos melhorar ainda mais esse serviço. Nós vamos deixar um legado também de infraestrutura e de tecnologia na área da segurança pública, para que a gente possa continuar avançando na redução da criminalidade. Nós vamos deixar um legado forte na área da infraestrutura, no Estado do Espírito Santo, com investimentos em rodovias, em tecnologia, infraestrutura tecnológica, com articulação, com o setor privado, para que a área portuária possa avançar cada vez mais. Então, eu tenho plena convicção que nós vamos fazer esse Estado dar passos adiante. Esse Estado era um há duas décadas, há duas décadas, esse Estado é outro hoje, ele será, a cada dia, um Estado melhor. Desde que a gente possa manter essa estabilidade política e institucional que nós temos, desde que a gente possa manter um Estado equilibrado na área fiscal, como nós estamos mantendo, estamos deixando um fundo soberano, com recursos dos votos de petróleo, da participação especial, com recursos da riqueza do petróleo, que é uma receita corrente líquida que eu poderia estar utilizando para fazer obras e programas no meu governo, que eu estou deixando para o futuro da população, capixaba, futuros gestores. Então, é um fundo soberano que nenhum outro Estado do Brasil tem que nós conseguimos aplicar isso, implementar isso no nosso país, no nosso Estado. Governador, essa semana o senhor esteve em São Paulo e foi realizado o leilão, promovido pelo Estado, pelo governo do Estado, o senhor esteve lá, para as ações da Companhia de Gás do Espírito Santo, e com a proposta inicial que era de 1,42 bilhão, se não me falha a memória. A proposta inicial, o preço mínimo era 1,326 bilhões, aproximadamente. E foi fechado? Foi vendido a 1,423 bilhões, 97 bilhões a mais do que o preço mínimo. E qual é a análise que o senhor faz? Está dentro dos 100 primeiros dias de governo, ou seja, conseguiu fazer um leilão, conseguiu ser bem sucedido esse leilão. Qual é a análise que o senhor faz de ganho para o Estado do Espírito Santo com esse leilão? O Estado fez a venda da sua participação na empresa e a Vibra, que era a nossa sócia, também vendeu a sua participação. Nós fizemos essa venda porque temos uma visão clara de que uma empresa privada com capacidade de investimento vai atrair mais negócios nessa área do gás, do mercado de gás, do que a nossa ação e a nossa gestão como administração pública sobre essa empresa, esse gás. Então, nós não vendemos a empresa como outros estados vendem para cobrir rombo nas contas públicas. Nós não temos rombo nas contas públicas. Nós vendemos e nós queremos que essa empresa seja com mais velocidade um instrumento para o nosso desenvolvimento e também para demonstrar a nossa capacidade de fazermos uma gestão moderna que busca a eficiência da máquina pública. Nós consideramos, e eu considero, que neste setor do mercado de gás uma empresa privada tem muito mais agilidade para poder tomar as decisões e avançar nos investimentos e na prestação de serviço para as empresas, para as indústrias e para as famílias, os lares dos capixaba. Por isso que nós vendemos. Foi um sucesso o leilão da S-Gás e com certeza isso foi a demonstração da nossa organização no Estado do Espírito Santo. Ok. Você que está acompanhando aí a entrevista. Renato Casagrande, governador do Estado do Espírito Santo, fazendo o balanço dos 100 primeiros dias da nova gestão. Governador, o senhor anda muito pelo interior do Estado do Espírito Santo. A Rede Tribuna está aqui com o projeto Caçadores de Destinos, que fomenta muito a questão cultural e também de turismo, principalmente a veia principal aqui. Quem está à frente do projeto, que teve aí a iniciativa desse projeto, a nossa diretora comercial, Lenise Loureiro, que o senhor conhece muito bem. E eu queria que o senhor fizesse avaliação do nosso Estado na parte do turismo. Como é que o senhor considera o turismo, as belezas? O senhor anda muito pelo Estado, todos os 78 municípios que o senhor têm visitado. A gente ainda tende a crescer, estamos no caminho certo. Os investimentos que o senhor pretende fazer e, nesses 100 primeiros dias do governo, como é que está aí o novo secretário de turismo, o Everson Meirelles, que é uma juventude, o senhor colocou um jovem à frente do comando da secretaria. O que o senhor espera do secretário? O que o senhor espera do turismo do Estado? Primeiro, dizer da minha alegria de ter a Lenise aí colaborando com vocês. É uma profissional muito capacitada, gabaretada e com capacidade de relacionamento e foi um excelente secretário de gestão, excelente secretário de turismo. O secretário Everson está indo muito bem no seu trabalho, cumprindo aquilo que a gente definiu como prioridade no nosso Estado. Veja que o Estado do Espírito Santo no ano passado cresceu 25% na atividade do turismo. 25% cresceu um pouquinho mais, na verdade, de 25,5% na atividade do turismo em 2022 quando comparado com o período de 2021 e isso gera emprego. Veja que nós temos uma taxa de desemprego menor do que a taxa de desemprego do Brasil. É 7,9% a taxa do Brasil é pouco mais de 9,3%. Então, nós temos uma taxa de desemprego menor do que a taxa de desemprego do Brasil. O turismo será cada vez mais uma atividade importante para o nosso Estado, aquilo que a gente está fazendo de investimento em infraestrutura, preparando profissionais para receber bem os turistas, fazendo financiamento, aquilo que a gente está fazendo, montando estrutura para a gente poder ter mais eventos no nosso Estado. Isso tudo vai fazer do Estado um grande destino turístico. E os capixabas vão descobrir o Espírito Santo cada vez mais, os brasileiros vão descobrir esse Estado cada vez mais. Então, nós vamos fazer esse ano campanha de divulgação do nosso turismo, campanha nacional de divulgação do nosso potencial e daquilo que a gente tem de riqueza e da biodiversidade que a gente tem, das belezas que nós temos, da cultura, da gastronomia. Então, o Brasil vai conhecendo esse Estado cada vez mais e nós seremos cada vez mais fortes nessa área do turismo. Governador, falamos de turismo, falamos de obras, falamos de saúde, um pouco de educação, falamos de gestão, de relacionamento institucional com outros poderes. E o governador Renato Casagrande, 100 dias, como pessoa, o senhor gosta de fazer uma corrida, fazer uma caminhada, disse que foi muito agitado 100 primeiros dias, o senhor começou essa entrevista falando isso, como é que o senhor faz para desacelerar? No final de semana o senhor disse que vai para a Iriri quando está de folga, mas no dia a dia, como é que tem sido o dia a dia do terceiro mandato? É cansativo, o senhor chega no final do dia, que hora que o senhor vai dormir, que hora que o senhor acorda, como é que está a sua rotina? Olha, eu desacelero acelerando, para a gente poder relaxar, a gente trabalha um pouco mais, mas brincando com você, eu gosto de atividade física, então eu caminho, eu corro, gosto de corrida de rua, isso tudo ajuda a gente a estar bem fisicamente, mentalmente, vivo muito, vivo muito junto com a minha família, minha esposa, meus filhos, quando tenho a oportunidade de ver meu neto, que mora em Brasília, então eu vejo, mas minha mãe, estamos sempre precisando de estar ao lado dela, porque ela é dependente de todos nós, então sempre que a gente tem uma folguinha, a gente está na casa dela, reunindo os irmãos e se confraternizando entre os irmãos, então assim, meu relaxamento é a família, a atividade física, a igreja, que eu procuro frequentar com certa assiduidade, e também os amigos, os companheiros de trabalho, que na hora também a gente também trabalha, mas também tem momentos de lazer entre nós, isso me dá energia, como eu gosto de fazer aquilo que eu faço, acaba que o trabalho não cansa tanto, então eu gosto muito da atividade pública, gosto muito de entregar os frutos do trabalho para a população, gosto muito de viajar para todos os municípios, visitar as comunidades da Grande Vitória, então isso tudo, quando a gente faz com amor, a gente acaba sendo mais leve desenvolver esse trabalho. A gente vê que o senhor tem um carinho quando o senhor fala de criança, na posse do senhor, se não me falha a memória, lá no Palácio de Anchita, o senhor falou do seu netinho, falou assim, ah, não é minha cara, o senhor brincou com o pessoal lá, vai no caminho da política, está cada vez mais bonito, cada vez mais a minha cara. Brincadeiras à parte, o senhor tem tratado as crianças do nosso estado com muito carinho, muita dedicação, onde o senhor passa, faz uma foto, faz um carinho, pega no colo, abraça, beija, e eu vi que o senhor também assinou, recentemente, está ampliando as ofertas de consultas neuropediátricas. A pediatria sempre foi um ponto delicado da saúde do estado e no país também. É difícil a gente ter muitos pediatras, neuropediatria, então, é super complicado você conseguir, psiquiatras infantis também, que trabalham com a psiquiatria infantil. Como é que o senhor enxerga isso daqui para frente? Vamos ter investimento nessa área de atendimento das crianças, questão de saúde, estrutura hospitalar. Qual é o planejamento para o senhor até 2026? Essa especialidade, essa especialidade neuropediatria é uma especialidade no Espírito Santo super difícil de você contratar profissionais. É muito difícil mesmo. Eu estive nessa semana no hospital infantil Nossa Senhora da Glória, ali na colina, aí na Praia do Canto, anunciando o início dessa prestação de serviço. Nós não tínhamos praticamente consulta de neuropediatra, como neuropediatra, a gente tinha um neuropediatra que fazia aí, vamos imaginar, 30, 40 consultas por mês, agora nós passamos a ter 960 consultas por mês, tá certo? Ali no hospital infantil. Lá no Imaba, em Vila Velha, que é um hospital materno infantil, nós também tínhamos muita dificuldade e a organização social, que nós contratamos para gerenciar o hospital, também conseguiu contratar uma outra empresa, também ofertando 960 consultas por mês. Então, nós saímos de 300 consultas que a gente tinha por mês na região metropolitana, para 1.900 consultas por mês na região metropolitana, então isso aliviará a necessidade de consultas, que é lógico que uma consulta leva a exames, uma consulta leva a outras necessidades, nós estamos estruturando a nossa rede, mas é muito importante que a gente oferte isso para as famílias caprichais, porque quem precisa de um neuropediata, muitas vezes são famílias que estão necessitando de um atendimento especial para uma criança, a criança exige um acompanhamento diferenciado, especial, algum problema mental, então isso exige uma dedicação da família muito grande e a gente poder dar apoio a essas famílias é fundamental para melhorar a qualidade de vida delas. E muitas vezes precisa também de uma consulta para ter um laudo, para ter um benefício, por exemplo, uma consulta para ter um laudo para ter um medicamento especial na farmácia cidadã, então assim, a consulta vai destravar diversas necessidades dessas famílias e atender bem as crianças é de fato muito importante, nós temos um programa de apoio às crianças no Estado que é Criança Feliz, que a gente envolve um trabalho multiprofissional, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Educação, para a gente dar apoio nessa faixa etária por isso que eu falei da necessidade de a gente construir creches, vamos construir agora nos próximos quatro anos cem novas creches no Estado do Espírito Santo, é bom que a criança a partir dos seis anos de seis meses de idade já possa estar numa creche, se puder estar numa creche, se puder nos seis meses, com um ano de idade, já possa estar numa creche, porque isso, além de você dar um apoio na formação da criança, apoio na formação mental da criança, você muitas vezes permite que a mãe possa cumprir sua jornada de trabalho, então se apoia a família, então nós já construímos cem creches nos últimos quatro anos, vamos construir mais cem creches, isso é uma obrigação do município, mas o Estado está ajudando o município a construir essas creches. Perfeito. Governador, quero agradecer a participação do senhor aqui no Estúdio Tribuno Online, fazendo esse balanço dos cem primeiros dias dessa terceira gestão, nova gestão, e também fazendo as projeções para os próximos dias, próximos meses e anos. Eu desejo sucesso na sua agenda em Brasília, aguardamos o seu retorno, e sempre que possível, o senhor está convidado a participar aqui, vamos fazer uma live um dia, ao vivo aqui, com perguntas para as pessoas, a gente abre aqui no YouTube, a gente tem mais de meio milhão de seguidores, e a gente passa um tempo aqui, mas só tem que agendar e reservar um tempo na agenda do senhor, viu? Tá, é só acertar com o Giovanni, pode poder fazer. Eu também quero registrar que nesses 100 dias a gente conceder um aumento, uma correção do salário dos servidores, certo, do Estado, que incide na folha de pagamento desse mês de abril, vamos também fazer uma concessão e uma correção do vale do tico de refeição para os trabalhadores do executivo, então a gente vai também a partir do mês de maio, vamos conceder algum reajuste do tico de refeição, estamos definindo aí com as entidades dos servidores um percentual de correção, então assim, estamos preocupados também para a gente poder dar as condições de trabalho para os servidores do nosso governo. Mas obrigado, Emerson, obrigado a vocês aí pela oportunidade de a gente conversar com a população capixaba. Obrigado mais uma vez, governador, este foi o governador Renato Casagrande falando de Brasília conosco, fazendo o balanço dos 100 primeiros dias dessa terceira gestão. E você que está acompanhando também, esteve acompanhando a nossa entrevista, não esqueça de dar aquele seu joinha aí, clicar aqui embaixo no joinha, se inscrever no nosso canal, divulgar também essa entrevista para os seus conhecidos, colocar nas suas redes sociais esse bate-papo aqui com o governador do Estado do Espírito Santo. Convido você a uma próxima oportunidade no Estúdio Tribuna Online aqui no Tribuna Lab, que é o nosso espaço para entrevistas, os nossos programas e a informação levada até você em todos os meios de comunicação que nós temos na nossa rede Tribuna. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto